Pessoal, tô aqui completamente de improviso, não me preparei, não fiz barba, tô com camisa velha aqui pra responder uma pergunta antiga do canal, sem roteiro nenhum, vale a pena assinar o Microsoft três meia cinco, também conhecido como Office três meia cinco? Então, eu vou refletir um pouco com vocês depois da vinheta. Fala, beleza? Então, vamos aqui pra um tema, mas é opinião pessoal mesmo, tá? Tamo baseando no que foi pra mim e talvez ajude algumas pessoas. Então, como falei, tá sem roteiro, sem nada. O Microsoft três meia cinco, pra quem não conhece, também é o Office, né? Na verdade, é um dos nomes que a gente dá o Office, só que na versão doméstica. A Microsoft separou os nomes, não sei porquê, mas o Microsoft três meia cinco é o que a gente chama de Office. Ele é um pacote que vem com Word, PowerPoint, Excel, eh access, eh vem com algum pacote de ligação para Skype e também vem com OneDrive, se eu não tiver esquecendo de nada, talvez tenha uma outra coisinha que eu use menos e vou tá lembrando agora, mas basicamente é o pacote de ferramentas básicas da Microsoft, mas você tem que pagar todo ano ou fazer uma assinatura mensal e isso pode encarecer bastante pros usuários comuns, ainda mais no Brasil, onde o nosso dinheiro desvalorizado, então, esse tipo de investimento, eh, pode ser um pouco complicado pra algumas pessoas. Então, eu devo ou não devo assinar o Office três meia cinco? Depende do seu uso. Em alguns casos, vale muito a pena assinar. Em outros casos, é melhor comprar uma licença perpétua, que às vezes é até um pouco mais caro, mas vai ficar pro resto da vida com você, do que assinar o três meia cinco. E a única situação que eu penso de imediato que me levou a assinar o Office três meia cinco, tá? Eu uso no canal o Office três meia cinco, o Microsoft três meia cinco, assinado mesmo, eu tive que fazer assinatura, porque ele me dá o One Drive, ele me dá um tera de armazenamento em nuvem e pra mim, isso é o mais barato fazer assinatura do que comprar espaço extra no Google Drive e outros serviços alternativos. Então, se você usa serviço em nuvem, faz muito backup, pode ser interessante sim, você assinar o Office três meia cinco ou o Microsoft três meia cinco. Em termos de ferramentas, ele geralmente tá mais atualizado do que a ferramenta perpétua. Ele tá sempre na última versão, a ferramenta perpétua não atualiza a versão. Se você comprar o Office dois mil e dezenove, ele vai ser o dois mil e dezenove pra sempre. Então, se você faz muita questão de ter um Office atualizado, então, vale a pena assinar, porque geralmente intervalo de atualização de um pro outro é pequeno, acaba compensando eh o valor da assinatura. Então, no meu caso, também compensou por esse ponto, mas pesou mais ainda o OneDrive. E por fim, eu acho que o mais importante é, você deve assinar se as ferramentas da Microsoft foram muito críticas pro seu trabalho. Ou seja, eh você não, você precisa especificamente do Excel pra trabalhar certas planilhas, se houver qualquer falha, você perde dinheiro. É melhor assinar, porque tem suporte. Se tem algum problema, eles são obrigados a te ajudar. Se você trabalha com ou com ou precisa gerenciar muitos e-mails Scott Luke. Então, isso tudo aí vale a pena quando o seu trabalho é crítico demais pra se dar o luxo de ter ter uma perda. Você ganha dinheiro com essas ferramentas, então, você vale a pena assinar, porque é um curso de trabalho. Agora, quando não vale a pena assinar? Quando primeiro, quando não usa OneDrive, eu acho que já aí já encarece bastante a ferramenta, se você não usa OneDrive. Quando as ferramentas não são exatamente necessárias pro seu trabalho, vamos supor que você trabalhe com planilha, mas se você usar um Google planilhas que é de graça, um OpenOffice, um LibreOffice, é o qualquer outra ferramenta aí que faça o mesmo trabalho, que seja livre e gratuita e não tenha nada específico, então, não vale a pena você gastar com Microsoft três meia cinco. Pra usar uma única ferramenta do Office, também não vale a pena. Geralmente, você consegue usar de graça pelo online. Então, se você não vai usar nenhum recurso premium, não vale a pena assinar o Microsoft três meia cinco. Aí, vale mais a pena você baixar mesmo uma versão gratuita. Eu não precisa nem baixar pirata, nada disso, nem recomendo pirataria, porque geralmente tem tem muitos que vem com vírus, então, nem gosto de indicar esse tipo de coisa, não. Nem por questão de lei, é porque realmente eh eu não quero prejudicar ninguém. E por fim, se você não usa nenhum recurso premium, como banco de imagens, que eu esqueci de falar lá nas vantagens, se você assinar, você ganha banco de imagem, ou seja, um monte de imagem pra você usar nas suas montagens, ícones, vídeos, vê um pacotão de coisa que você consegue abrir pelo próprio Word, pelo próprio Excel e outras ferramentas e vem de graça, de graça não, né? Tá incluído na assinatura, já tá incluído na assinatura. Então, eh se você não usa nada disso, não precisa de banco de imagens, você não precisa de vídeo, não precisa de ícone diferente pra enfeitar suas apresentações, não precisa de modelo no PowerPoint, não precisa de nenhuma fílula dessa, então, fique longe da assinatura. E como dica final, caso você veja esse vídeo e peça assim, ah, mas no meu caso, eu acho que pode valer a pena assinar. Então, faça o seguinte, eh evita assinar diretamente pelo site da Microsoft. Lá é o preço mais caro de todos, tá? Vai nessas lojas tipo Calunga, algum supermercado, algum lugar que venda eh a a chave do office da assinatura anual e compra essa chave. Às vezes sai por menos da metade do preço, do valor anual. Nunca pague a mensalidade, tá? A mensalidade é cara demais. Cê compra o pacote anual, nem que cê parceira no cartão de crédito depois, se ficar muito pesado pra você, se ficar fora do seu orçamento, vale mais a pena parcelar no cartão de crédito que pagar a mensal. Então, eh compra essas que ficam aí, né? Nessas lojas, esses varejistas online que tem por aí que sai muito, mas muito barato mesmo e assim que eu faço, eu compro cartão de código, recebo geralmente em casa, porque vem um cartão mesmo, acho que alguns até geram gift card, a gente manda por e-mail, coloco ali no meu office três meia cinco e sou feliz, eu pago bem bem menos, pago de cento e poucos reais. Eu lembro que a última que eu acendei deu oito e pouco por mês, porque eu comprei de um revendedor. Então, é mais barato comprar de revendedores do que diretamente pela própria Microsoft, OK? Eu não queria fazer um vídeo longo e tá ficando muito extenso, então vou parar por aqui. Era só mesmo pra poder esclarecer essa dúvida. Se te ajudou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal se não é inscrito ou inscrita e também deixem sugestões pra outros vídeos. Desculpa a aparência, desleixada, mas é porque eu fiz improviso esse vídeo e tal, desculpa qualquer coisa aí, OK? Ao fim desse vídeo tem algumas recomendações aqui do canal. Muito obrigado por sua companhia, um grande abraço. E aí E aí O que é isso?